1, 2, 3, chegaram os afro-menos, bombeiros estão ao bonde, isto vai pegar fogo, vai fogo, vai Garinas batem palmas, e os homens façam barulho, quem gosta de nós, põe a mão no ar e faz assim A carta morreu na mesa, baralho, baralho, não vi pra competir, só vi mostrar o meu trabalho Afro-men é onde passa, não deixa de vida, muito menos dúvida, estúpida, pra me ver com paradis Árabe, então para de chorar tipo Vanessa, para de, nós não somos dangeros, nós somos Langeres, estamos aqui, mas tipo tamo em Los Angeles, yo, yo, comigo aqui no, no diggdi Quando eu tô no mic, até finto o tipo dungdi, antes de atacar, faz bem a capula, eu sou santo por fora, mas por dentro sou um drapula, ama, ama, drapula, aceito o nível taveli, avele, posso ser incapável, mas a minha fé no rap é inquestionável, isto ainda é mínimo, mini, 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 animos, nem gastam a se bifar com les animos, ei gringo, vamono, vamono, Faça-lou o micrófono, fica atento que é depois o telefono, alô, música no desfile, vai na stembre ou na mango, se pensas que cantar é só chegar pegando o maico, welcome to the jungle, welcome to the jungle, jungle, um, dois, três, chegaram os afro-menos, os bombeiros tão ao onde, isto vai pegar fogo, vai fogo, vai, garinas batem palmas, e os homens façam barulho, quem gosta de nós, põe a mão no ar e faz assim, 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 eu entrei, sentei, meu lugar ocupei, não me preocupei, não roubei, conquistei, se ser honesto é crime, aí eu já não sei, muitos dizem ser, mas no fundo são, peidei, na hora da verdade ficam aí gritando, meidei, meidei, se quer ajuda, peidei, água mata, sei, dei, comigo não se meidei, encosto na parede, eu comei com miniatura, quem compete com baleia, todo mundo é cantor, daqui a nada, já não vai ter plateia, eu sou um gombo, pra bongo, do maquilado zombo, afro-menos, hogue, nem de quem, meu mutombo, um, um, dois, dois, três, é o primeiro disco, mas a quem já pensa que eu já tô no quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, isso nem riscoço, muito menos o escoso, se quer ser campeão, vai correndo motocross, ou joga ping-pong, lá é Hong Kong, no desporto na música, não existe King Kong, é só questão de estar num bom momento, e não há sucesso que dura todo tempo, por exemplo, os niggas mesmo oferecem, fazem de Steve Wonder, meu espírito é under, tipo um patifander, mesmo posto na stander, eu continuo firme, tipo o Black Panther, eyo, um, dois, três, chegaram os afro-menos, bombeiros tão ao onde, isto vai pegar fogo, vai, fogo, vai, garinas batem palmas, e os homens façam barulho, quem gosta de nós, põe a mão no ar e faz assim, 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 Eyo, não sou músico de laboratório, feito por DJs radialistas, em troco de queixo, não sou antes de bater na rádio, já é sucesso no show, e não moseque, vou te dar um conselho meu irmão, não provocas o dragão, quando está em digestão, a tua boca critica, mas o teu coração bate palma, Buengue, 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 Wana, hoje todos dizem que são number one, a mim ninguém me engana, nem cantando chico, macaco, toma banana, nós aqui falamos discoteca, agora já é clave, uau, ue, isso tudo hoje então é pra quê? Todo mundo que me tá, não me testa se não quer estragar a tua festa, até bolilete já dizem que são gangsta, pra ir embora no game não é preciso ser, acelerou o emau, ue, tens que convencer, tens que ter power, não fica tipo pepe, 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 pecalê, a dança agora é cupê, cupê, cupê de calê, acredita em Deus mesmo, não, indo não, guelê, vê, não cheguei aqui sozinho, Deus iluminou meu caminho, não tenho casa branca nem real, mas sou batalhador tipo riquinho, um, dois, três, chegaram os afro-menos, bombeiros tão ao onde, 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 é de Vegas, Afro-menos não é da tua confiança, pode ser, quando eu entrei num rap, na minha vida, FME, nem cadene, um rap que só circulava no meu ADN, NN, NN,